E aí, vitaminados! Aqui é a Nanda e sejam bem-vindos para mais um vídeo de Pet Simulator X, galera! Ou para os mais íntimos, Pet Simulador X! E estamos aqui na fase, que é o seu nome, do vulcão, juntando dinheiro para ir para a próxima fase. Mas como vocês viram, eu já estou com o dinheiro necessário para a próxima fase. Porque a gente está aqui para ir para a última fase, para ver qual é que é o negócio, entendeu? Então vamos lá, eu vou deixar aí, porque está aí quebrando o baú, mas eu quero ver qual é que é essa fase aqui, porque ela é escondida. Eita! Ué! Ué! O que é isso? Antes de World... Então não dá! Essa é a última fase, praticamente. E vem aí, e vem aí. Nossa, eu fui tapeada, hein? Eu fui tapeada, cara. Eu fui tapeada. Mas se vem aí, então vem aí, porque agora eu vou juntar dinheiro para comprar o Pet mais caro. Vamos ver quanto é o Pet mais caro. 500 e... O quê? 572 milhões. Galera, é coisa para caramba. E deixa eu ver aqui, como é que o povo fez o Dominus? Será que eles fizeram o Dominus? Ih, eu preciso pegar esses esquemas aí, viu galera? Eu preciso pegar esses esquemas. E se você tem alguma dica, pode deixar nos comentários aí, porque a gente adora mais diquinhas. Eu estou bizoiando aqui para ver se eu vejo algum. Eu não estou vendo nenhum não, viu? Bici? Eu não estou vendo não. Aqui tem como você fazer os seus pets gold. Certo? É a mesma coisa lá do fundo, que você une os seus pets. E aqui... Ah, tá. É o Shops. Ah, usar oito pets. É bastante coisa, hein? Olha lá o balzão. Eita, nós... Aqui... O que tem aqui? Funky Rewards. Ah... Tá bom. No server, eu sou... Eu estou nessa colocação aqui, né? Então, vou aí, né? E meus pets? Eu posso doar algum pet, né? Será? Será que eu posso doar algum pet? Eu acho que o do BL... Talvez... Não vai precisar. E, né? Eita, eu fui muito longe. Não era isso que eu queria. Pra cá, Forest. Tem ali no deserto... No beach, na verdade. Mine. Cara... Não é por nada não, mas esse é o melhor game pass que eu peguei, viu? Falar pra tu. De verdade. Vale muito a pena esse game pass. Muito a pena, porque... Vocês viram, né? No episódio anterior, o que que aconteceu? Eu fiquei presa dentro desse baúzão aqui. Se não fosse o meu game pass de teleporte, eu não sei como que eu ia sair dele, não. Real. Ih, de novo? Caramba, já quebrei, já vi. Mas vamos explorar? Porque eu realmente fiquei curiosa pra ver... Como é que faz os dominos, cara? Ou se é sorte mesmo. Tem coisa aqui. O que que é isso? By Area. Fantasy Coins. Não tem como ter Fantasy Coins. Fantasy Coins é lá pra aquele lado. E vem aí ainda. Nossa. Eu acho que vai ser um baúzão enorme. Igual aquele do vulcão lá. Porque eu não tinha visto isso aqui não, hein? E olha que eu fiquei aqui bastante tempo pegando as coisas e tudo mais. Mas eu não tinha aparato com isso aqui não. Deserto não é aqui. Onde eu tava. Winter Mine. O que que é isso? Make Rainbow Patch. Rainbow Patch. Deixa eu ver. Não dá. Isso dá pra fazer nesses? Quero não. Porque se der errado eu vou perder meus punts. Não quero não. Obrigado. Passo. Adeus. Não quero. Eu tô com medo de perder meus bichos. Não quero perder meus bichos. Beat. Na beat eu posso fazer a fusão. E aqui? O que que é aqui? Deixa eu ver. Upgrades. Tá. Deixa eu ver. É que eu tô com medo de mexer nos meus que são bem upadãos, né? Ah, tá. Esse aqui é as coisinhas que você usa pra ajudar, né? Real. Patch Speed. More Storage. Patch. Eu vou usar força de patch. Cadê? Subiu? Usei força do patch. E aí eles ficam mais rápidos, né? Quanto mais forte, mais rápido fica. Então é bom, é bom, é bom. Tá, gastei todas as minhas coisinhas. Agora eu vou vir aqui. Nossa. Ai, meu Deus. Se você se bobear, os meus pets são os mais básicos que tem aqui. Porque vocês tão vendo? Cara, os caras só tem épico. Só tem esses dominos, cara. Olha. Meu Deus do céu. Cadê o meu dominos? Meu dominos tá aqui, ó. Ih! Ai, eu tenho dominos. Eu tenho dominos. Eu tenho um bichinho bem fortinho. Olha lá, 262 mil. Eu ainda estou usando o meu Triple Coins. Vai acabar em 15 segundos. Talvez eu use novamente, porque eu tinha dois, né? Talvez eu use mais um pra me ajudar. E eu conseguir abrir o patch mais caro que tem. Tá. A chance de vir básico é muito grande. Porém, vai ser um básico bom. Eu vou usar mais um aqui, no caso, ó. Usei mais um. E mesmo que seja um patch básico, com certeza ele vai vir melhor do que esses aqui, por exemplo. Porque o do vulcão que eu comprei é esse aqui. Que era 200 milhões, eu acho, se eu não me engano. 100 milhões. Não me lembro direito. Já veio com 3K e pouquinho. Imagina o de 500 milhões. Mano, o negócio vai vir muito forte. Né? Aí eu posso doar esse meu patch aqui, ó. Porque, né? Talvez ele vai vir melhor. Talvez não, né? Com a certeza ele vai vir melhor. Aí eu posso doar pra galera que tá lá no começo e elas... Puxar até aqui onde a gente tá e ajudar a gente a quebrar os balzão. Não é? Justíssimo. Justíssimo. E se você não assistiu o vídeo anterior, eu ganhei esses patchzinhos aqui. Esses dominos, esses bichos aqui super upados. Eu agradeço a galera que me deu. Inclusive, eu continuo no mesmo server. E eu disse que quando eu zerar o jogo, eu vou doar os patchzinhos mais fortes que eu tenho pra galera que estiver lá no começo. Pra mim poder ajudar do mesmo jeito que me ajudaram. Então, se você quiser jogar comigo, clica no primeiro link da descrição. Que é... Então, se você quiser jogar comigo, clica no primeiro link da descrição. Seja meu seguidor do Roblox. E quem é meu seguidor pode me seguir nos jogos. Olha só, que verdade. Quem sabe você não ganha um dominos. Mas é isso, galera. É isso aí. E vem aí. Ó, já tô com 350 milhões. E eu acho que mais um já fecha já. É 500 milhões, não é? Deixa eu voltar lá pra ver. É... 562. Ah, eu tinha comprado esse de 80 milhões, que é aquele do Vulcano. É esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui. Eu posso comprar esse, mas eu quero comprar este daqui. Hahaha. Eu vou comprar. Off course eu vou comprar, meu bro. Com certeza eu vou comprar. E aí? Vai vir quanto de money, money, money? Money, money, money. Uhul. 400 milhões. Vamos mandar mais um. Porque aí já fecha a conta. E nossa. Nossa senhora. Eu vou comprar um pet muito forte. Eu vou até dançar pra ir mais rápido, ó. Vou continuar dançando aqui, ó. Aí. Rapidinho. Ei, 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 ei. Você quebrou a dança, cara. Você não se quebra a dança tão fácil, cara. Olha lá, ó. Pega no passinho do... A dança do dinheiro que agora eu vou ganhar. O quê? Preciso de 560 milhões. Ih, ó lá, ó lá, ó lá. Lá vem. Lá vem. Hum. Hum. Ele me... O player, se eu não me engano, ele me deu esse. Hã? Ele vai me dar tudo isso de diamante? Eu não sabia que eu ia fazer diamante. Caramba. Caramba. Ô, louco. Ô, louco. Brigadaça, meu. Valeu, valeu. Eu não sabia que dava pra dar diamante. Aí, ó. Mas... Uma coisa a se aprender, não é mesmo? Caramba. Diamante, cara. Só que... Eu tô com muito receio. Muito receio de... Sei lá. Tentar transformar esses pets em rainbow, sabe? Porque a chance não é muito grande. E vai unir eles em um só. Então, eu vou acabar ficando... Sem pet, né? Eu preciso de pelo menos uns 5 desse, eu acho, talvez. 5 iguais, vai. Pra transformar em um. É meio arriscado. Eu não... Eu não... Eu tô com medo. Eu não vou fazer isso agora, não. Mas quando tiver mais pet acumulado, eu faço. Pra fazer um teste. E aí... Eu dou pra alguém. Vamos ver, né? Vamos ver qual é que é. Vocês viram? Eu tô brilhante aqui, né? Olha, olha. Chega até dois olhos. Nossa senhora. É uma vampirona. É! 500 milhões, galera. 500 milhões. A gente tá chegando pra comprar o pet mais caro. Se nem conseguir. A gente vai conseguir comprar o pet mais caro que tem. Eu quero comprar o pet mais caro. Mais caro no momento, tá? Porque ainda não tem as novas áreas. Em breve. Very coming soon. Errei ainda. Coming very soon. Então, vem aí. Literalmente. Aí a gente faz isso novamente. A gente rusha até a última fase. Compre o pet mais caro que tiver. E a gente vai fazendo isso. A gente vai ter que virar o top 1 do server que a gente tá, entendeu? Eu quero virar a galerinha um padaço aqui, cheio de dominos. É isso. Essa é a meta. Olha lá. 548 vai dar certinho. Eu tô ganhando triple coin, né? Ativei novamente. Eu tô 14 minutos ainda. Então vai dar tranquilão. Tranquilaço. De verdade. E acho que depois que eu comprar o pet mais caro, né? Eu vou juntar todo o dinheiro. Ai, consegui. Apareceu aqui. Eu posso comprar o Golden Magma Egg. Então, eu vou juntar o dinheiro. Porque provavelmente as próximas fases não vão ser nada baratas. Eu tenho certeza absoluta disso. Se essa última aqui que não tem nada já é 250 milhões, imagina as que vem, né? Galera, é o seguinte. A galerinha aqui do server me ajudou. E a gente conseguiu 100 caro diamante. Eu queria agradecer todo mundo de verdade. Por quê? Porque me disseram que lá no começo, no town... Ah, tá vendo aquele cadeado ali? É onde você libera os dominos, galera. É o pet dominos. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que o negócio tá na minha cara e eu não vi. Mas também precisa de 100k de diamante. Então, assim, não é barato. E eu não sei quanto que vai custar os bichinhos. Ai, meu Deus do céu. Um bilhão. Um bilhão. É o dominos. É o dominos. Olha. É o mais caro do server. Não é aquele de 500 milhões. Mas é um de um bilhão. E nós vamos conseguir nosso primeiro... Nosso primeiro dominos. Por um bilhão. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu consegui um dominos. De 14k. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. E tinha gente aqui no server que tava pedindo... Um pet. Então eu vou dar um pet. De... 11? Não lembro quanto que foi que eu... Quanto que foi agora? E eu vou comprar esse de 500 mil. Milhões. Opa. Porque eu já tava na curiosidade, né? E pra ganhar dinheiro foi facinho. Então não tem problema. Eu ganhei uma raposinha. Quanto que seria a raposinha? 10k de dano. Então assim, galera. Compensa muito você juntar seus diamantes. Tem bastante código. É que agora de cabeça eu não vou lembrar. Mas tem bastante código pra você usar nesse jogo. Que você ganha bastante diamante. E aí você consegue liberar o dominos. Que compensa super, super, super. Porque eles são super fortes. E eu vou doar meus petzinhos aqui pra ele. Pra ele aproveitar. E... Curtir os petzinhos. Tranquilão. Ele tava pedindo, né? Então... Como eu disse. Eu vou doar meus pets. Quando eu tiver pets fortes. Eu vou doar de boaça. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. A gente abriu o ovo mais caro do servidor. Um bilhão, galera. Um bilhão. E mais 100k de diamante. Pra desbloquear... Os dominos. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no like. Que ajuda bastante. Tamo, Juju. Até a próxima. E... Falou.